Deputado André Moura O presidente André Moura já falou Agora o Arthur Marques está pedindo aqui Não, falou antes como líder Agora é uma homenagem do Dr. Mozar Eu estou com todos anotados aqui Não, Sr. Presidente Do mesmo jeito eu quero aqui Que todos os líderes já fizeram E na condição do líder também tem o mesmo direito Que poder Em nome da bancada do PSC Aqui, Sr. Presidente Fazer também render as minhas homenagens Ao querido Dr. Mozar Já o fiz no Colégio de Líderes Mas aqui no plenário, Mozar Trazer aqui o nosso abraço Reconhecimento aqui do seu talento Da sua competência Dos serviços prestados A este parlamento E ao país, e à nação, e ao Brasil O muito que já fez pela Câmara Tenho a certeza que o reflexo Disso está naquilo que hoje Nós conseguimos produzir Que hoje é efetivamente Do país e de todos nós brasileiros Lhe parabenizar Dizer que Eu nunca Do período que eu estive aqui Do período que eu estou aqui Melhor dizendo Há quatro anos atrás E de acompanhar As sessões Daqui da casa Eu nunca vi ninguém ser tão aplaudido Neste plenário Com certeza Você foi o mais aplaudido De todos E aqui aplaudido De forma mais do que justa Nós todos aqui Rendendo essa homenagem a você Mais do que justo Então lhe parabenizar E do mesmo jeito Desejar pleno êxito Ao nosso querido Silvio Que tivemos a oportunidade De trabalhar juntos Eu enquanto líder do PSC Silvio enquanto chefe Gabinete da liderança do PSC Tão talentoso Eu tenho certeza Que vai prestar Um grande serviço Silvio A este parlamento A este poder E a nação brasileira Parabéns E que Mozart Deus lhe acompanhe E lhe ilumine Na sua caminhada Seu presidente